E aí 500 IP, pra mim isso é o mais chave de São Paulo E aí 500 IP, pra mim isso é o mais chave de São Paulo E aí 500 IP, pra mim isso é o mais chave de São Paulo E aí 500 IP, pra mim isso é o mais chave de São Paulo E aí 500 IP, pra mim isso é o mais chave de São Paulo E aí Gui SP, pra mim você é o mais chave de São Paulo